Dessas UPAs, o dinheiro, na verdade, foi fornecido pelo Ministério da Saúde. É por não manter, não conseguir manter o custeio dessas unidades. Quero saber do senhor o posicionamento do Ministério a respeito da construção das UPAs e dessa devolução, essa possibilidade de devolução do dinheiro dos municípios. Nós flexibilizamos o financiamento das UPAs para, no mínimo, dois médicos de plantão. O modelo anterior, de fato, exigiu custeio muito alto. Houve o erro de planejamento das UPAs, que inicialmente eram 500, foram liberadas 1.300. Então, de fato, elas não têm a necessidade efetiva, mas como foram convênios firmados voluntariamente pelos municípios para a unidade de pronto-atendimento, o Tribunal de Constituição da União não permite a mudança do objeto. A devolução pode ser feita, mas a lei exige parcela única. Isso está liberado pelo município que quiser fazer. Bom, ministro, vou falar um pouquinho da plataforma.